legendas, colocar modo espera, isso, gravação, tá gravando aqui, Cris, bem-vindos aqui no meu canal, hoje eu trouxe aqui o Ezequiel Senna, né, o Ezequiel Senna eu estarei chamando de Neiji, por que que eu chamo esse cara de Neiji? Neiji, eu não preciso me apresentar, então vou falar um pouco sobre ele, Neiji foi um rapaz que entrou em contato comigo no meu canal do YouTube, foi um dos pioneiros do meu canal, quando o meu canal tinha lá seus cento e poucos inscritos, e o Neiji, ele me fez uma pergunta sobre, eu não lembrava o nome da rua, nem da casa dele, né, da região que ele morava, mas eu lembro muito bem da pergunta que ele fez, sobre as questões das regiões textuais, ele é um garoto jovem, seus 17 anos de idade, tinha seus 17 anos de idade, ele já tinha seus 19, 20 anos de idade, e que o garoto, 21 já, aí ó, você vê como passa rápido, e aí ele descobriu que ele estuda muito a questão do hebraico, cara, o moleque falou pra mim que estuda hebraico desde os 12 anos de idade, e ele estudava hebraico a partir do de Gessenos, e Gessenos tá em inglês, o cara estudava hebraico, inglês, português, tipo, o cara é bichão, e a área de estudo dele é a mística judaica, é o hebraico, mais a mística judaica e mais ciríaco, velho, não sei de onde que você aprendeu ciríaco, mas tudo bem. Fala um pouco aí, Neiji, antes da gente começar as perguntas aí. Então, é, eu acho que a gente conhece que faz uns três anos, mais ou menos, eu comecei realmente perguntando algumas coisas sobre as tradições textuais gregas, né, do novo textamento grego, tava querendo me aprofundar um pouco mais no tema, um tempo depois eu até te mandei um material dos papiros sobre a carta de Judas, ou alguma coisa assim, e foi quando a gente foi começando a conversar um pouco mais, depois eu entrei lá no grupo, né, mas desde sempre eu me foquei mesmo nessas questões que se referem à mística judaica, a língua hebraica em si, e eu não comecei com 12 anos, eu comecei um pouco mais tarde mesmo ao hebraico, eu acho que foi ali pelos 15 anos, por aí que eu comecei a me interessar, e com relação a um síriaco foi por causa do novo textamento síriaco, é que eu tenho mais familiaridade com ele do que com o novo textamento grego, né, por isso que eu acabei me aprofundando um pouco mais depois de entrar em contato com você naquele, há uns três anos atrás. Perfeito, mas em 12 para 15 não tem problema não, eu só queria jogar Magic, Banco Imobiliário, assistir desenho, e você já tá todo hebraico já, não é qualquer um não, por isso que eu chamo você de Neiji, o gênio dos Ryuga, o cara não sabe, gente, o cara não sabe o que é Naruto, quando eu mostrei a foto do Neiji pra ele, ele falou, rapaz, esse cara aí tá com uma catarata braba, hein, lembra disso, Neiji? E hoje... É, Naruto não assistia muito não. Não, Naruto ele vem surgir em 2009 no SBT. Infelizmente, o que que eu ia falar agora? Ah, o Neiji não é teólogo, o Neiji está estudando medicina, cara, né, e vocês vão perceber pelo sotaque aí que ele é do Rio Grande do Norte, né, ele é de uma cidade chamada Caicó, você estuda medicina um pouquinho longe da sua casa, né? É, no caso, eu estudo aqui, em Caicó, aqui onde eu faço a faculdade de medicina, mas a minha cidade mesmo, o interior de onde eu venho, é um pouco distante daqui, fica uns 200 quilômetros daqui. Hum, da hora, cara, da hora. Então, se tiver alguma coisinha pra falar, aí eu já começo a fazer as perguntas aí e tal, né, ou se quiser eu já faço as perguntas já. Uma delas. Eu acho que antes, antes das perguntas e pelo tema que é a questão do misticismo judaico e que acaba abarcando também outras questões, eu acho que é importante a gente caracterizar o que é o misticismo, né? Que, às vezes, é uma palavra, né, que é meio mal entendida, às vezes, e popularmente a gente entende de uma forma bem diferente, né, do que seria o correto de forma mais acadêmica, né? É, eu vou colocar o nome dessa live aqui, dessa nossa conversa, de macumba judaica com Neijin. Então, acho que até essa caracterização mesmo que você colocou, ela se aproxima muito mais daquela popular, né, o que o pessoal entende como misticismo normalmente é associado com magia, com questões de, enfim, de feitiçaria, essas coisas todas, né? É, embora a expressão em si, ela não tenha esse significado essencialmente, né? O misticismo, ele é todo aquele conjunto de ideias, e que ele abarca muita coisa, na verdade, em que pode ser igualado a um tipo de religiosidade mais profunda. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o próprio Jesus, Paulo e esses homens que a gente conhece pelo Novo Teixamento, eles faziam parte e eles pregavam sobre certas coisas que faziam parte de uma especulação mística que existia na época, né, no primeiro século. Gente, ou não, né, mas assim, você trabalhou o pano de fundo, que eles tinham, né, crenças, né? Até hoje, acho que no cristianismo moderno, nós temos nossa crença, né, as crenças que são o nosso pano de fundo, né? Você vai conversar com o Batista, ele tem um pano de fundo histórico, cultural, teológico atrás dele. Você vai conversar com o Assembleano, mesma coisa. Você vai conversar com o Adventista, ele também tem o seu pano de fundo teológico, cultural, e os três são cristianismo, né? Você tá tentando dizer isso na questão do judaísmo, né? Dentro do próprio judaísmo primitivo, do cristianismo primitivo, Paulo sendo judeu, João sendo judeu, Pedro sendo judeu, eles tinham um pano de fundo de crenças, né? Sim, mas é justamente isso aí que eu tô querendo dizer. O misticismo, ele não tava presente só no passado. Eu tô dizendo que ele tá presente hoje, ele existe hoje dentro das tradições cristãs mesmo, por exemplo. Ele só não necessariamente leva esse nome, entende? Por exemplo, aqueles relatos de pessoas que... Aí eu não tô entrando no mérito da veracidade ou não desses fatos, tá? Mas aqueles relatos de aquelas pessoas que dizem que subiram aos céus, esse tipo de coisa. Como você vê algumas pregações em igrejas pentecostais e tudo mais, isso é mais comum nessa linha, né? Esse tipo de coisa, se acontecesse há dois mil anos atrás, a gente poderia caracterizar muito facilmente como um acontecimento, um evento místico. Hoje em dia não leva esse nome, né? Eu tô falando do evento em si, não da veracidade dele ou não, né? Então, esse tipo de coisa seria caracterizado como sendo um misticismo. Você tem um relato muito próximo a isso aí, até pelo próprio Paulo, né? Que alguns reputam como até tendo se afastado muito do seu judaísmo, mas quando você lê lá em 2 Corímpios 12, do verso 1 a 10, é aquele verso bem conhecido, né? Que fala sobre a ascensão ao terceiro céu. As ascensões, as noções de ascensões que haviam no passado, e Paulo não foi o único a relatar isso, faziam parte da especulação mística do judaísmo, daquela época, entende? Então, o misticismo existe até hoje dentro da religião cristã, não só da judaica, como existia no passado, mas ele só não leva esse nome, até porque esse nome, você vai concordar comigo, tem até um tom meio pejorativo, né? É, acho que mística, por exemplo, vamos falar de misticismo, a gente lembra, por exemplo, do espiritismo, lembra das religiões hindus, eu mencionei Naruto aqui, dentro do Naruto você tem muito misticismo, mijus e por aí vai, mas eu não quero delongar muito essa nossa conversa, senão fica tarde e cansa quem vai ouvir, né, Neiji? Mas começa sempre a conversar com você, e acho que é a primeira vez que eu estou conversando ao vivo com você. É, eu acho que sim, é. Então, a primeira vez eu já estou gravando para fazer vídeo no YouTube aqui. Bom, Neiji, já nos apresentamos, já apresentei você e tal. Qual a importância de Margaret Baker e sua obra para o entendimento da teologia mística do tempo e do livro de Enoch? Baker seria uma luz no fim do túnel, da mesmice perpetuada pela teologia sistemática? Explique isso aí para mim, porque eu nem sei quem é Baker, eu não sabia nem de teologia mística do tempo, livro de Enoch eu não conheço, e o que é essa luz no fim do túnel? Eu não sei, desde 2030 vou ver o final dela. Pode explicar um pouquinho para a gente aí? Então, quem fez essa pergunta foi o Wesley do canal Estudos Judáte, Nazarenos, e inclusive eu recomendo o canal dele, ele faz sempre ótimas indicações de livros e até documentários, essas coisas, é realmente muito bom. Não, Nazarenos é de chão, rapaz, ele é um parceiro antigo aqui do canal também, cara. Pois é, e ele cita a questão da Margaret Baker, e algumas pessoas não vão se sentir muito familiarizados com esse nome. Margaret Baker é uma autora, uma teóloga britânica, que já é conhecida fora do Brasil há muito tempo, só que a gente sabe, no Brasil as coisas costumam chegar um pouco atrasadas. E esse misticismo do templo, essa teologia mística do templo, é uma espécie de metodologia de estudos que essa mulher propôs, a Margaret Baker, ela propôs para a gente entender um pouco mais tanto do judaísmo antigo como do cristianismo ainda incipiente, ou seja, lá no primeiro, segundo século e tudo mais, para explicar muitas das coisas da tradição cristã. E que coisas seriam essas? Exemplos, assim, bem palpáveis. A questão da divindade do Messias, a questão da divindade de Jesus, a questão da expiação, a questão dos anjos. Então, e tudo isso, algumas dessas coisas, elas já existem publicadas aqui no Brasil, são obras dela publicadas aqui no Brasil. Por enquanto, existem só três, que é a introdução ao misticismo do templo, introdução à teologia do templo e Natal, uma história original. São as três obras da Margaret Baker no Brasil, por enquanto. E ela também se utiliza, a Margaret Baker, bastante da tradição enóquica. A tradição enóquica, obviamente, não o nome já diz, é embasada, sobretudo, no livro de Enoque. E esse livro de Enoque, eu acho que já é mais conhecido, alguém sempre ouve falar alguma coisa sobre isso aí, era uma obra, um documento, que no judaísmo antigo, viabilizou muitas das ideias que a gente teria depois, acerca do Messias, o entendimento que a gente teria de Messias depois, para ser mais exato, o entendimento que a gente tem, o entendimento que o Novo Testamento tem, melhor dizendo, acerca de Messias, é muito embasado pelo livro de Enoque, porque essa era uma obra conhecida na época, que certamente era utilizada na época, inclusive pelos discípulos e tudo mais, a comunidade judaica do primeiro século conhecia essa obra, e a Margaret Baker consegue demonstrar os paralelos que existem no Novo Testamento com relação ao livro de Enoque. Entendi. E aí, então é mais complicado, você imagina essa questão aí da teologia mística do tempo dela? É, eu estou até com um livro aqui, deixa eu pegar aqui, o livro Introdução ao Misticismo do Tempo, porque é um método de estudo, como eu falei, né? Ah! Ela, na introdução desse livro, ela diz exatamente o seguinte, o Misticismo do Tempo é a chave para compreender as origens do cristianismo, muito embora não exista uma única passagem bíblica que responda diretamente à questão, o que seria o Misticismo do Tempo? Então, ela procura responder a essa questão, e a resposta a essa questão, na verdade, dá um embasamento para muitas outras. Por exemplo, de onde surgiu a ideia de que Yavé encarnaria em um homem e que este homem seria o Messias? Só esse exemplo. Entende? De onde é que surgiu essa ideia? Será que isso é uma invenção do cristianismo? Será que isso é uma invenção dos gentios, que depois desenvolveriam o cristianismo? A partir desse estudo, a gente tem mais um reforço, tirando outros que já existem, de que não, de que essa é uma ideia que é central, de alguma forma, da antiga religião hebraica. E esse Misticismo do Tempo é uma referência ao primeiro templo de Jerusalém. Ou seja, essas ideias são muito mais antigas do que se pensava até certo tempo. Entendeu? No caso, essa ideia, por exemplo, da divindade do Messias é muito mais antiga do que se pensava. É igual aquela passagem que fala que o Misticismo tem que ficar três dias e três noites mortos. Você não tem nenhum texto no Antigo Testamento falando isso, na Bíblia hebraica. Isso é uma coisa de fora, é uma questão do judaísmo. Sim. Essa questão do corpo e tudo mais, ou melhor, da alma, do espírito, enfim, existe um paralelismo dentro do texto hebraico com relação a essas expressões, mas que ele ficava, após a morte do indivíduo, ele ficava três noites ou pairando, ou dentro do túmulo, essas coisas. Isso tudo tem uma base dentro do texto hebraico. Só que, claro, que não é aquela base direta. Existem uns textos em Oseias, por exemplo, agora não vou lembrar a referência, mas que foi muito utilizado para dar base a uma crença como essa. Ou seja, que o cara morria e ficava o espírito, a alma dele, um bom tempo lá, no caso, três dias, esperando o corpo, esperando a possibilidade, na verdade, daquele corpo ressuscitar, e a alma, no caso, é o que faria isso, entraria nesse tempo. Se a alma não entrasse nesse tempo, não haveria mais ressurreição, ou seja, se não entrasse nesses três dias. Entende? Entendi isso. Tudo que eu conheci sobre o assunto, mas não tem problema, não. A gente sempre está aprendendo aí, sempre está ouvindo. Então, essa já responde até a quarta pergunta que foi anotada aqui, né? Porque os judeus acreditavam que o espírito estava nela em até três dias, tem algum estudo judaico com isso mesmo, ou é uma falácia? Então, para ser bem objetivo, de fato, não é uma falácia. Existia mesmo essa ideia. E uma ideia interessante, que eu acabei de lembrar também, é que essa coisa de um Messias que morre e que ressuscita em três dias, ela também não é uma noção inventada pelos escritores, pelos evangelistas, ou por Paulo, por ninguém, não. Eles não inventaram isso. Um pouco antes de Jesus nascer, acredita-se que ele teria nascido, é até irônico, né? Que ele teria nascido em seis antes de Cristo, por causa de um possível erro na contagem. Um pouco antes de ele nascer, foi produzida em uma pedra, uma série de versos, se eu não me engano, cerca de 80 versos, falando sobre a morte de um chamado filho de Davi, nesse texto. Inclusive, esse texto é chamado de revelação de Gabriel, porque é o anjo Gabriel que está ali narrando o texto e tudo mais. E esse filho de Davi, ele morre, e o texto continua dizendo o seguinte, mas após três dias, eu, Gabriel, te ordeno, viva. Ou seja, aparentemente existia, na especulação judaica daquela época, a ideia de que o filho de Davi, e o que é o filho de Davi? É uma expressão muito utilizada para se referir àquele Messias, o Messias que viria e tudo mais. E o anjo Gabriel dizendo para esse filho de Davi, que é o Messias, depois de três dias para ele reviver, porque ele havia, obviamente, morrido um pouco antes. Então, essa ideia já existia dentro do judaísmo, e não é uma invenção também de um novo testamento. Só para a gente também fazer essa linkagem. Vou complementar isso que você está falando. Muita gente se esquece, muitos cristãos hoje se esquecem que o conceito de Messias é um conceito estritamente judaico. Não é uma questão greda, não é uma questão chinesa, não é uma questão japonesa, é uma questão estritamente judaica. Esse negócio do filho de Davi, que seja o próprio Deus, é um conceito que Deus encarna em forma humana, é um conceito estritamente judaico, nessa questão de um salvador que virá a julgar as nações. Então, é natural que outros conceitos, outros pontos de vista judaicos tenham passado para o cristianismo. e por aí vai. Essencialmente achei muito interessante isso aí, só para complementar. Não tenho o que falar, eu vou sair no braço com o Neiji aqui, o gênero dos Hilga. Bom, tem mais uma pergunta que todo mundo que vai começar a estudar hebraico, cultura judaica, todo mundo pergunta. Tem alguma relação Os Néflins e os Bnei Elohim, de Gênesis 6, e os Anukakis, do Deus Anu Sumério? Explica para nós aí, Neiji. Então, essa relação existe e ela é conhecida desde a antiguidade. No caso, essa relação entre os Néflins, entre os Bnei Elohim, lá de Gênesis 6, e essa relação existe desde a antiguidade, mas como é que funcionava essa relação? E depois eu vou procurar referenciar quais autores falavam sobre isso e tudo mais. Acreditava-se que os Bnei Elohim, literalmente os filhos de Deus, isso no passado se acreditava, que eles eram anjos, literalmente anjos. E esses mesmos anjos teriam tido relações, relações sexuais, com as filhas dos homens, que são mulheres mesmo, não espécie de anjos e tudo mais, mas mulheres mesmo, humanas. Então, anjos teriam tido relações com humanas, e dessas relações teriam nascido esses Néflins, que a antiguidade, os autores da antiguidade, entendiam como sendo homens gigantes, eram de fato híbridos, que existiam a partir dessas relações que houve no passado. Nesse sentido, tem até uns comentários interessantes que se faziam sobre isso aí. O próprio Flávio José, o Flávio José comenta, você sabe que a obra dele é muito grande, e ele comenta na obra Antiguidades Judaicas, eu não sei se você tem aí aquele texto dele, tem um texto de José em português, mas no primeiro livro de Antiguidades Judaicas, no capítulo 3, se eu não estou enganado, ele fala, assim, de forma muito clara, que os filhos de Deus eram anjos, e que teriam tido relações com essas mulheres, e dessas mulheres nasceriam esses Néflins, que seriam nada mais, nada menos que os gigantes que eram conhecidos na Antiguidade, inclusive outros autores faziam um paralelo desses gigantes que o texto bíblico fala, com outros gigantes que eram conhecidos em mitologias, por exemplo, na mitologia grega, até na mitologia mesopotâmica, que você também tem isso, então esses, os Néflins seriam justamente isso, a prole, de uma mistura de anjos com mulheres, era esse o entendimento antigo, né? É, você tem isso até em outros, os figos acreditavam que os deuses desciam e se coabitavam com as mulheres, né? Deus tem um filho com uma mulher que dá o Hércules aqui, e por aí vai. Pois é, e agora assim, depois de um certo tempo, talvez procurando de alguma forma racionalizar essa questão, procurou-se mudar um pouco essa interpretação aí, dizer, ah não, os Bnei Elohim não eram de fato anjos, porque quando essa expressão aparece nos textos mais antigos, pelo menos, e a gente aí lembra logo de Jó, Jó também fala de Bnei Elohim, e quando a gente compara principalmente com Gênesis, né? Todo mundo sabe que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, quando aparece a expressão lá, é referida de forma muito objetiva e muito clara aos anjos. Então, realmente não teria como a gente desvincular isso daí, que Bnei Elohim significa anjos. Mais propostas, mais posteriores, procuraram desvincular essa associação aí e dizer que os Bnei Elohim na verdade eram a prole de Sete, o filho de Adão, que teriam esse nome porque eles eram, digamos assim, de homens bons, de homens puros, essas coisas assim, e que as filhas dos homens teriam sido a prole de Caim, e seriam mulheres normais, de pessoas normais, sem nenhum tipo de virtude, essas coisas todas. A primeira vez que isso aparece, que esse tipo de noção aparece, é numa obra já ali do século terceiro, do século quarto, então o entendimento mais antigo que a gente tem é que Néflins são gigantes e que os Bnei Elohim eram anjos que teriam tido relações com mulheres mesmo. Doideiro, hein, cara? Mas tudo bem. Aproveitando essa conversa de gigante aí, já tem essa do golem aqui, cara. Quando o cara me perguntou do golem, eu falei, não, mano, tá brincando comigo, até os golems já foram pra Bíblia Hebraica e tradição hebraica, não tô sabendo. Uma pergunta que alguém ficou aqui, que é, opa, vou começar pelo golem. Fale sobre o uso cabalístico dos 72 nomes de Deus para gerar um ser vivo sem alma. Que bagaça é essa, cara? Tem alguma coisa do gênero aí ou nem de ou não? Então, o golem, ele é, na verdade, um produto do folclore, da tradição judaica, né? E essa palavra, ela também aparece na Bíblia Hebraica. Claro que ela não tá designando a mesma coisa que existiria depois ali no folclore hebraico. mas você pega o texto hebraico como é? se você pegar o texto hebraico de Gênesis, ou melhor, Salmos 139,16, você vai ter a raiz dessa palavra, da palavra golem. Eu vou até abrir o texto aqui para dar uma olhada também. Mas é a única vez em que essa expressão aparece. E ela significa algo assim ainda não formado, como se fosse um feto. Inclusive, se eu não me engano, é esse o contexto mesmo do Salmos 139,16. Você tá com a sua Bíblia Hebraica aí? Eu tô abrindo a palavra-chave para já ir no dicionário, já vamos ver se vai aparecer aqui. 119,16. 139. 139, né? Verso 16. 16. Formadas? Não sei se você achou aí já. Deu certo? Sim. Os seus olhos viram o meu corpo ainda em forma. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia, dia a dia, formadas. quando eu nem ainda uma delas havia. Então, a expressão é justamente essa daí. O que tá designando um corpo informe. A palavra em hebraico, no texto aqui, tá galmi, que é o que dá origem à palavra golem. você tem o mesmo radical, né? Que é formado pelas letras Gimel, Lamed e Mem. Que é o que invade a origem à golem. Cara, você é creio que eu não sabia disso que golem vem do hebraico, mano? Pois é. só que aquela lenda, ela surge só depois, né? A lenda do golem e tudo mais. E a mais conhecida, a que ficou pelo menos a que é mais conhecida, é a questão do golem de Praga. Praga, né? Hoje a capital da República Tcheca. E que lá teria sido criado por um certo rabino. Eu não sei se eu lembro o nome dele exatamente, mas que ele teria criado esse golem, que era uma criatura que meio que ligava e desligava. Ele teria feito ela bem grande e tudo mais, meio humanoide, né? E, ele mandava comandos direto na boca do golem. Ele escrevia alguma coisa e colocava na boca do golem. E o golem fazia aquele comando que havia sido escrito, né? E quando ele, e em cima desse, do golem, existia a palavra emetes, que é verdade em hebraico. E quando ele queria, caso fosse necessário que o golem fosse morto, porque às vezes ele podia sair de controle, né? Caso isso fosse necessário, ele apagava a primeira letra da palavra emete, que é o aleph. Quando ele apagava o aleph, ele tinha a expressão para morte. Então, o golem morria. É a questão do, do, do folclore judaico, né? Eu abri aqui na Bíblia Hebraica, tá aqui, Galimi. É. O nome do, do Rabino, que é o mais bem conhecido, né? A lenda mais conhecida, porque existem outras, mas é o Rabino Yehudá, Loew, Ben Bezalel, uma coisa assim, de praga. E a, dizem até hoje, essa, essa, a sinagoga onde esse Rabino, onde esse homem era Rabino, existe até hoje. E a lenda diz que o corpo do golem, é, continua enterrado, embaixo do, do, do piso dessa sinagoga, né? Ninguém nunca tentou, ver se existia alguma coisa assim, mas a lenda é muito bem conhecida, essa principalmente. Pô, legal, cara. Pô, nossa conversa aqui tá indo bem rápido, já foi respondido quatro perguntas já, essencialmente, mas dá pra fazer mais perguntas aqui, mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Neijinho. Quais as semelhanças entre o Anjo de Yavé e o Metatron da Kabbalah? Essa é a pergunta. Primeiro, se diz pra mim o que que é Kabbalah, velho, porque assim, eu sinceramente, pra mim Kabbalah é algo nefasto, algo sombrio. Eu jogava um jogo de cartas chamado Magic, lá tinha uma que tinha da Kabbalah, era uma carta assim, amedrontadora, entendeu? Era uma, tipo, o que que é a Kabbalah dentro do judaísmo? O que que é o significado básico de Kabbalah? E depois você responde a pergunta aí, por favor. A Kabbalah, como a gente pronuncia no momento, mas o mais correto é Kabbalah, significa recebimento. Inclusive, vem do, da raiz, do verbo hebraico, pra receber, né? Que é Kof, Bet e Lamed. Significa isso, receber. E Kabbalah significa recebimento. É uma tradição que é recebida. nos primórdios, ali no primeiro século, e até na literatura talmúdica, Kabbalah se referia até às escrituras, especificamente a Torá, porque elas teriam sido recebidas, literalmente, por Moisés e tudo mais. Então, a expressão, ela não designava necessariamente algo a ver com o misticismo. Porém, com o tempo, essa expressão, Kabbalah, foi ganhando uma associação muito mais forte, quase como um sinônimo de misticismo judaico. É só isso. Entende? Agora, assim, isso é uma coisa mais histórica, mais acadêmica. Agora, assim, popularmente, as pessoas utilizam essa expressão para falar de qualquer coisa. Aí, misturam com magia, essas coisas de magia negra e tudo mais. Mas, essencialmente, não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa da expressão misticismo, que é meio deturpada, ganha um tom meio pejorativo, essas coisas. Entende? Bom, eu já fiz as perguntas aqui que você anotou. Bom, eu posso fazer uma pergunta aqui para colocar você, pegar você de calças, ou você vai ficar para falar comigo. Não, agora, só uma coisa. Deixa eu só responder essa questão do anjo de Javé e Metatron. Ah, eu esqueci. Então, anjo de Javé, o anjo do Senhor, é uma expressão que a gente conhece, né? Já é comum na Bíblia e tudo mais, a gente sempre vê essa expressão. E Metatron, não. Já é totalmente desvinculada do texto hebraico. Quando você falou a primeira vez do Metatron para mim, eu lembrei do Megatron do Transformers. Pois é, até parece, né? Parece bastante as pronúncias e tudo mais. Mas Metatron, ele seria um... A palavra, né? Ela viria de uma raiz que significa guardar, da raiz matara. Isso aí já é em aramaico, já não é nem em hebraico. E esse anjo, ele seria considerado uma espécie de... Na verdade, existem várias tradições com relação a ele. Uma, o associa muito a Enoque. É que eu vou falar até da mais posterior, depois eu vou para a mais antiga. Uma associa muito a ele é Enoque. No caso, o antepassado de Noé, o Enoque mesmo que a gente vê lá na Bíblia. Então, algumas especulações místicas diziam que quando Enoque foi tomado por Deus, que é o que a gente lê no texto hebraico, não diz que ele morreu, não diz nada disso, diz que quando ele foi tomado por Deus, Deus o teria levado para transformá-lo em Metatron, que seria o escriba do céu, literalmente. E Metatron, outras tradições já o associam como uma manifestação é... É até estranho dizer isso, porque não faz muito parte do contexto assim, da maioria... Não é uma coisa muito comum na terminologia cristã. Deu uma cortada no estranho. Deu uma cortada no estranho. Como é? Uma cortada no estranho. Então, eu estava alegando que essa questão do... do Metatron é um pouco estranha quando ele é comparado ao Eterno, a Adonai, literalmente, você lembra mesmo do tetragrama, mas dizendo que ele é como se fosse um Adonai menor. Entendeu? Como se ele fosse uma espécie de manifestação menor do próprio Deus Eterno. Deu para entender? Entendi, entendi. Agora, assim, existem algumas... alguns comentários que se faziam na Bíblia que diziam que era uma referência a Metatron. Comparando o Metatron, que é o anjo da aliança, o anjo de Javé, é bom lembrar que a mística judaica associa os dois, são a mesma coisa, os dois, tá? Existem alguns comentários que faziam essa associação. Um comentário interessante, está lá em Êxodo, aí você pode abrir, tanto no hebraico como eu acredito que no português também vai estar do mesmo jeito, que tem uma coisa bem interessante lá no texto, de Êxodo 24, primeiro verso. Se você puder abrir aí para a gente ler, fica até mais legal. É, na verdade, como aqui está sem imagem, o pessoal se lascou, eles têm que pegar o texto lá na internet. Êxodo 24, verso... É o primeiro verso. Me diz aí como é que está na tua Bíblia. Êxodo 23, 24, 14. Êxodo 23, eu estou aqui com o texto de Ben Haim aberto, né? É, o primeiro verso. 24, o primeiro verso. O meu hebraico é muito ruim, eu vou passar feio aqui. Não, mas você pode ler no texto português se você quiser. Tá, aqui, mas vamos tentar aqui no hebraico, depois você corrige. vel, Moshé, Amar, Ale, 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 El, Adonai, Atah, Atah, ve, achon, Nadav, Nadav, Va, Va, Vi, Hu, Va, A, Vi, Hu, V, V, She, V, Im, Miz, A, Keni, Miz, A, Keni, Ve, Hi, She, Ta, Ha, V, Te, Nossa, que palavra enorme. Me, Ha, Me, Haron. Aqui, Me, Haron. É isso? O grande segredo desse texto, ele está logo no início, porque quando você lê os textos anteriores e até depois um pouco, você sempre vai ler o seguinte, por exemplo, eu vou pegar aqui o verso 12 desse mesmo capítulo aí, diz o seguinte, E disse o eterno a Moisés, Va, Yomer, Adonai, El, Moshé, é o que diz o texto hebraico, só que nesse texto aí que você leu, ou seja, Êxodo 24, 1, diz só o seguinte, El, Moshé, Amal, ou seja, é como se estivesse escrito literalmente o seguinte, e a Moisés disse, mas o texto não diz quem falou, entendeu? Agora, o texto diz o seguinte, ó, e disse a Moisés, suba a o eterno, ou suba a Adonai, parece estranho, porque quem é que você acha que estaria falando com Moisés aqui? A gente subentende que seria o próprio Deus, não é? É, seria isso? Então, mas o texto não diz, ele diz, e se a gente fosse ler subentendendo que era Deus, a gente leria da seguinte forma, E Deus disse a Moisés, suba a o eterno, não soa meio estranho? É, se a gente ler outros textos, acontece muito isso, né? Tem um texto em Zacarias e tal, que acontece algo parecido a isso, mas tudo bem. Não, eu sei, mas a questão é o que eu tô querendo dizer. O texto tá como se fosse falando, aparentemente, de duas, do eterno, falando dele mesmo na terceira pessoa, dá pra entender? Ou de duas entidades diferentes, ó, sobe ao eterno. Isso. Porque é como se estivesse dizendo literalmente, e Adonai disse a Moisés, suba a Adonai, soa estranho. Mas o que é que os comentaristas, eles diziam no passado acerca desse verso aqui? Eles diziam o seguinte, quem tá dizendo isso aí é Metatron. Por quê? Porque o nome de Metatron é igual ao nome do eterno. E é daí que provavelmente viria a ideia de Metatron ser justamente uma manifestação meio que menor que Deus, entende? Entendi. Ou eu vou fingir que entendi pra não passar feio aqui. Entendi. Mas então Metatron não aparece aqui no texto? É só uma referência de tradição judaica ou de interpretação depois? É, Metatron não aparece aí. Metatron é um produto, a expressão, o nome, é um produto da tradição judaica. Agora ele é comparado, ele é igualado ao chamado Anjo da Aliança. E o Anjo da Aliança, você concorda que no texto hebraico, no texto português mesmo, ele aparece como sendo quase um sinônimo de Deus? Não sei se você já viu essas questões, mas é quase a mesma coisa, né? Quando eles aparecem, Zacarias inclusive. É, Anjo do Senhor, Zacarias e o Senhor te entendam aí, um monte de coisa assim. É, entendi. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, você vai saber responder muito tranquilamente. A questão de Lirit, eu sei que Lirit, a única vez em que ela aparece na Bíblia, na Bíblia mesmo, na Bíblia hebraica, é lá em Ezequiel. Não sei se é Ezequiel 46 ou 45, mas ela aparece lá em Ezequiel. Ela aparece como gatos noturnos, né? Algumas traduções trazem gatos noturnos, a Amém da Corrigida Fiel traz como gatos noturnos, a Bíblia de Jerusalém traz como Lirit, que é um demônio que habita no deserto ou habita em lugares áridos, ok? A minha pergunta é, tem gente, isso aparece no sobrenatural, aparece em outras pessoas dizendo que Lirit foi a primeira mulher criada por Deus. O que você sabe sobre o assunto, o que você tem a dizer sobre esse assunto aí da Lirit aí pra nós, Nigi? Então, essa figura feminina, de fato, quem diz isso não está assim, é errado no sentido de não ter embasamento. Isso tem embasamento, mas é um embasamento um pouco já posterior, que diz respeito às tradições judaicas ali da Idade Média, principalmente na Idade Média, se desenvolveu bastante a ideia de que uma mulher chamada Lilith, ela teria sido a primeira mulher de Adão, né? E de onde é que tiraram isso? Quando você vê a criação da mulher, de Eva no texto hebraico, Quando Adão vê Eva, aí ele tem aquela expressão, né? Ah, esta sim, esta é carne da minha carne, o osso dos meus ossos, né? Nesse, dando a entender que de fato esta, agora sim, ela sim é parecida comigo, ela veio de mim, mas como se desse a entender que existia outra, que tinha sido de outra criação, que não havia sido tirada dele, entende? Então, algumas pessoas fazem essa associação. E outra coisa, que também essa Lilith, ela não é uma entidade puramente do judaísmo, né? Uma entidade no sentido de uma manifestação da cultura do judaísmo. Não, ela também aparecia em traduções, tradições, melhor dizendo, ali do Oriente Médio também, seria uma espécie de demônio feminino, uma coisa mais ou menos assim, e que o nome que ela ganha é como qualquer outro nome, como surge qualquer outro nome, que daria a entender que ela teria alguma coisa a ver com a escuridão, inclusive porque o nome vem daí, vem do significado de noite, né? No hebraico e nas línguas semitas. E, então, não necessariamente o que a gente tem lá no texto, eu não sei se é de Isaías ou é de Ezequiel, de fato, que traz essa expressão, então, não necessariamente significa que está falando de uma mulher, né? Dessa espécie de demônio feminino, teria sido a primeira mulher de Adão. Não, pode estar falando, de fato, de uma criatura da noite, literalmente. E a Lilith, ela ganha esse nome justamente por essa característica, ela afligiria os homens à noite e tudo mais, e teria sido a primeira mulher de Adão. Embora, eu repito, essas noções tiveram seu desenvolvimento somente no judaísmo ali, do período medieval principalmente, tá? O termo Lilith aparece em Isaías 34, 14. Deixa eu só colocar aqui. Quem tiver a Bíblia de Jerusalém, abre lá em Isaías 34, 14, que vai ter uma carta de rodapé explicando como o demônio que habita no deserto. Só para o pessoal ter noção de que eu tirei essa citação, tá? Mas, pô, interessante, ô Nejim, isso aí eu já não sabia, cara. Como o judaísmo não é minha praia, os gatos selvagens convirão aí com as hienas e os sátiros chamarão seus companheiros e ali descansará Lilith. Aí Lilith aqui é sátiros ou bodes selvagens, conferir 1321, mas o paralelo leva a prevenir aqui seres mitológicos. Conferir Levítico 17, Lilith é demônio feminino que frequenta as ruínas, né? Inclusive, existiam alguns amuletos da época que protegiam justamente contra essa Lilith, amuletos do judaísmo. É importante salientar que esse tipo de coisa, de amuletos e essas coisas para dar sorte, essas coisas já existiam desde muito tempo. E porque também se acreditava que ela, à noite, ela viria e matava crianças, essas coisas assim. Até uma relação entre Lilith e as bruxas da Idade Média existiam também. É como se essas bruxas encarnassem Lilith ou fossem comandadas por ela, entende? Isso faz sentido porque Sobrenatural utiliza Lilith, muitas vezes, nas primeiras temporadas, né? Lilith, eu estou falando porque eu assisti Sobrenatural algumas temporadas aí antes. Sim, aquela série, né? Isso, a série Sobrenatural. Pô, de onde que eles arrancaram isso? Eles arrancaram da tradição judaica. Bom, Lilith, quanto tempo nós temos? Já estamos aqui há 49 minutos. Se você está afim de responder mais duas ou mais algumas colocações, ou quer finalizar... Se tiver mais alguma questão, alguma curiosidade, qualquer coisa que tiver, pode mandar. Eu gostaria de fazer mais duas para deixar aqui a nossa conversa com uma hora. Eu tenho duas. E as duas são sobre o Leviatã e o Berremute. Leviatã e o Berremute. Tanto o Leviatã quanto o Berremute, eu acredito que sejam seres mitológicos e tal. Mas eu acredito que eles podem existir. Poderiam ter existido ou podem existir ainda. Sim. Uma questão pessoal. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o Leviatã e o Berremute. E a outra pergunta, que já vai ficar bem... É... É já mais uma questão linguística. Qual que é a importância de saber o aramaico, o siríaco, o hebraico? O que eles têm de parecido? O que eles têm de diferente? O que que... Não sei se você... Não sei quais outras línguas você estuda cognatas a essas línguas. E qual que é a importância de saber elas? Porque você... Durante a conversa aqui, você falou, por exemplo, o próprio Lilith, o próprio Golem, outras questões aí. São... Aparecem em outras religiões também. Aparecem em outras culturas. Então, mas, primeiramente, seria sobre o Leviatã e o Berremute. O que que... E sua opinião também? Se existem ou não? Aí fica livre de assuntos. É... Essas criaturas, assim... Começando especificamente pelo Leviatã. Ele... Ele não é uma... Uma exclusividade, vamos dizer assim... Do pensamento... Do pensamento dos hebreus. Não. Agora, tem uma coisa interessante. É que... Fazendo um... Uma espécie de... É... Enfim, cosmologia comparada aqui entre a religião dos hebreus e as religiões ali do Oriente Próximo. Existia essa ideia de um caos primordial que teria criado antes da criação de tudo, na verdade, né? E, só que existe uma diferença no pensamento dos hebreus. Leviatã seria aquele ser, aquele ser gigantesco que significa, de fato, monstro, né? Às vezes o pessoal traduz como baleia. Vou falar sobre isso um pouco depois também. É... Leviatã seria essa criatura que representaria o caos. E o Deus bom, ele meio que lutaria contra esse ser maligno, que é o representativo do mal mesmo. Agora, isso que eu estou falando era uma questão própria das religiões ali do Oriente Próximo. Só que o que é que acontece no pensamento hebreu? Você tem a figura de Leviatã, né? Também você encontra, no caso lá, no livro de Jó, especificamente. E, só que o Leviatã, dentro do entendimento hebraico, ele não é uma figura de oponência, né? Aquela figura poderosa, naquele sentido, de se opor ao Deus criador. Não. Ele é uma espécie de animal de estimação do Deus criador, entendeu? Do Deus dos hebreus. Então, aí você já tem uma diferença muito grande entre essas tradições religiosas. Deu para entender? Dentro da tradição hebraica, nada é maior, de fato, do que o Deus criador dos hebreus. Nada... Não existe maniqueísmo, não existe algo antagônico e tão poderoso quanto ele. Então, o Leviatã também aparece lá, na tradição hebraica, só que de uma forma diferente, a compreensão é diferente. Ele é um animal, assim, colossal. A tradição judaica também vai explorar, obviamente, né? A figura de Leviatã, no que ele seria, como ele seria, que tipo de coisa ele seria. E já fazendo a linkagem também com o behemoth. Behemoth, o nome, esse nome é um plural. Por quê? Porque ele meio que amplifica todos os animais do campo. Ele é como se fosse uma junção, mas no sentido, assim, superlativo. Ele é uma representatividade dos animais do campo, mas o maior deles, o mais colossal de todos eles. O Leviatã está muito atrelado ao mar. Inclusive, nessas tradições que eu citei do Oriente Próximo, o Leviatã é o mar primordial, o caos, essas coisas todas. Que é subjugada pelo Deus bom nessas tradições. Isso não acontece na tradição hebraica. O Leviatã é quase um animal de estimação do Deus criador dos hebreus. E o behemoth é a representatividade dos animais da terra. E eu vou citar mais um, só que isso aí não aparece de forma taxativa, assim, no texto hebraico. Aparece uma vez lá em Josué, que é a figura do Ziz. Ziz se escreve Zayn, Yod, Zayn. É uma palavrinha bem pequena. E é como se fosse a representatividade dos animais do céu. É como se fosse o pássaro por excelência. Da mesma forma que o Leviatã é o, vamos dizer assim, o animal aquático por excelência. O behemoth é o animal terrestre por excelência. O Ziz seria o animal aéreo, né, que voa, por excelência. Seria um animal gigante. E só tem uma referência, se eu não me engano, em Josué, que fala sobre um local lá, enfim. É uma referência geográfica que é dada com o nome de Ziz. E a tradição judaica diz que esse Ziz é também um animal gigante, tão grande quanto o behemoth e tão grande quanto o leviatã. E no final dos tempos, na era messiânica, esses animais, o behemoth, seria morto pelo Eterno. E a carne do behemoth, que seria uma carne caché, que seria uma carne pura, como se diz, seria comida no banquete de todos os judeus no Olan Rabah, no mundo por vir. Entende? Então, esses animais, eles são conhecidos não só na tradição hebraica, mas também em outras tradições ali espalhadas pelo Oriente Médio. Pô, da hora, cara. Vai ter churrasco de berremuto na volta de Jesus. Pois é, quem sabe, né? A tradição judaica fala sobre isso. Ah, agora sobre essa questão deles existirem ou não. Então, aí a gente entra numa questão também de tradução, né? Os textos, normalmente, quando trazem esses animais, são um pouco mal traduzidos. Os nomes em si, né? Ou mal traduzidos, que na verdade, às vezes, são até pouco difíceis você mensurar exatamente qual o significado. Ou são traduzidos, assim, de forma errada, deliberadamente, que, às vezes, não encaixa. Por exemplo, nas descrições desses animais, é estranho você traduzir, por exemplo, Beemoth como hipopótamo ou como crocodilo. É um pouco estranho pela descrição que é dada, essas descrições são dadas justamente no livro de Jó, né? Então, pelo que é falado, é estranho você traduzir, como algumas bíblias fazem, traduzir como hipopótamo ou como crocodilo. Parece que é uma coisa muito maior. Não sei se você vai concordar comigo. Não, é uma descrição de um ser extremamente poderoso, né? Não tem como, né? Pois é. O fogo, sua cauda, move montanhas, não tem nem comparativo com hipopótamo ou com baleia, né? É, eu já vi algumas pessoas especulando e tudo mais que isso poderia ser, claro, eu acho que é meio difícil de se chegar a uma resposta sobre isso, mas que isso seriam espécies de dinossauros, essas coisas todas que teriam permanecido ainda vivos ali na época de Jó, ou pelo menos do escritor do livro de Jó, né? Que teria vivido. Então, ele conheceria, de alguma forma, esses animais, ou eles estariam vivos, ele conhecia as descrições, não sei, não tem como saber, né? E estaria falando, na verdade, sobre esses seres, e não sobre um hipopótamo, sobre um crocodilo, sobre uma baleia, enfim, sobre essas coisas. É, acredita-se que... Eu já vi, né, na verdade, não é que existe um estudo, assim, muito aprofundado sobre isso. Mas a gente encontra essas coisas aí na internet, e eu já vi esse tipo de especulação, sim, sobre um animal extinto, especificamente dinossauros, essas coisas. Entendi. Não, eu entendo que, por exemplo, o Leviatão parece ser um animal aquático que habita as profundezas do mar, né? Até, no jogo de carta que eu jogava chamado Magic, que teve a Terine, Leviatão era só bichão. Tipo, os monstros do tipo Leviatão eram só bichão. Bichão forte e que habita as águas primevas, né? Eles sempre vinham das águas profundas ali, das águas primevas. É um negócio tenso. Era um bichão pesado de jogar, mas quando entrava na mesa botava o terror, né? E o berremute é um bichão enorme, né? No Magic não tem. Eu não me lembro de ter visto o berremute no Magic, mas é um bichão enorme. Não tem como comparar isso com criaturas atuais, né? Mas, como eu disse, eu acredito que talvez o Leviatão exista nas profundezas do mar profundo, né? Do nosso mar atual. Só não só bem agora, né? Mas, sei lá, aí fica a critério de cada um, né? É bom lembrar só que, principalmente no que se refere ao Leviatão, ele, pelo fato de ele ser muito poderoso e ter essa representatividade de algo maligno, ele é quase, às vezes, um sinônimo em algumas tradições, um sinônimo do mal, né? De tudo aquilo que é ruim. Do mal personificado, essas coisas. Entendi. É, isso você já tinha explicado, claro, alguns minutos atrás. Mas é legal, cara. Pô, da hora. E tem a outra pergunta que eu falei sobre a questão do hebraico, aramaico, sumério, acadiano. Essas línguas cognatas. Qual que é a importância de... Para a compreensão bíblica, por exemplo? Porque, ah, vamos falar de hebraico, você já está falando da Bíblia hebraica, né? Mas falar assim... O aramaico a gente até entende que tem livros escritos em hebraico, em aramaico, então... Mas, falar de acadiano, de sumério, o que isso ajuda na compreensão do texto bíblico ou negativo? Então, pelo hebraico, eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Porque é essencial o entendimento da língua hebraica, se você quer se aprofundar nesses assuntos. Porque a Bíblia, o que a gente conhece como Antigo Testamento, foi escrito toda em hebraico, praticamente. Você tem algumas porções ali em aramaico. Mas, 99% da Bíblia, do Antigo Testamento, foi escrita em hebraico. Então, com relação a isso aí, não tem muita discussão. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia hebraica, você tem que aprender hebraico. Não tem para onde correr. Com relação ao aramaico, você se lembraria logo lá da questão de Daniel, que existem algumas porções ali em Ejras e Neemias. Também existem algumas pequenas porções. Mas não só por isso. O aramaico, ele também é importante pelo fato de que muitas outras tradições, tradições ali mesmo, que fazem parte tanto do Novo Testamento, como ali do período intertestamentário, como se conhece, muitas coisas são feitas nessa língua. Era uma língua, não dá para dizer que era uma língua franca, tal como seria o grego, por exemplo, em algumas épocas. Mas era uma língua de suma importância. E que muitas tradições do judaísmo foram compiladas nessas línguas, nas línguas de vertente aramaica. Porque também a gente tem que lembrar da questão dos dialetos, que existem algumas pequenas diferenças entre os dialetos. Então, por exemplo, você lembra do Targum. O que é o Targum? O Targum nada mais é do que a tradução do texto hebraico para o aramaico, só que é uma tradução um pouco diferente. O que é que tem de diferente nela? É a questão dos comentários. O Targum, ele traduz um texto explicando ele. Então, quando a gente vai ler Isaías 53, por exemplo, onde é que se fala ali necessariamente, a gente sabe que existe essa tradição. Mas onde é que está se falando que o Messias é quem é o servo sofredor e tal? Não existe isso no texto hebraico. Mas está subentendido. Está tão subentendido que quando o Targum vai traduzir isso, um pouco antes, ele já alega que o servo sofredor é o Messias. Então, a gente já entende. Ah, olha só, a tradição judaica compilou isso aqui no Targum, dizendo que esse servo sofredor é o Messias. Isso bem antes de Jesus. Então, também vem daí a questão da necessidade do aramaico. A questão do ciríaco é mais uma questão do meu caso mesmo, pessoal. Por causa também do novo testamento em ciríaco, que é a famosa pexita. Então, até para se aproximar um pouco mais, ter um pouco mais de familiaridade com o outro aramaico, que seria falado por Jesus, que não era o aramaico da pexita. O pessoal às vezes confunde, Jesus não falava ciríaco. Mas seria muito parecido. O aramaico galileu poderia ter algumas ligações com o aramaico ciríaco. Então, é mais por essa questão que eu estudo. Para poder ler, é que eu estudei, na verdade. Hoje em dia, eu não fico estudando o tempo todo, procurando aprender algumas regras sobre verbos um pouco mais difíceis de serem encontrados. Essas coisas eu não faço mais, não. Mas também para comparar com as línguas cognatas, o aramaico galileu e tudo mais. E, agora sim, a questão do acadiano, dessas outras línguas, o interessante delas é, como você bem disse, elas são línguas cognatas. Então, a partir do momento que elas têm esse parentesco, que elas são parecidas, algumas palavras do texto hebraico, e até do aramaico mesmo, mas principalmente do texto hebraico, que a gente está se referindo ao antigo texamento, chamado antigo texamento, você vai ter um pouco melhor, um pouco mais de entendimento sobre aquelas palavras cognatas, sobretudo aquelas que você não tem tanta certeza, e que os especialistas não têm tanta certeza do que significam. Eu lembro até de um vídeo que o Edson, o professor Edson de Faria Francisco produziu, que ele dizendo, quando ele estava fazendo o interlinear dele, ele teve dificuldade em traduzir algumas expressões, porque elas só aparecem uma vez no texto hebraico. Aí você fica meio assim, né? Como é que eu vou traduzir isso aqui se só aparece uma vez? Eu não tenho nenhum paralelo para eu pegar pelo contexto e dizer exatamente o que é. Então, essas outras línguas, elas acabam ajudando um pouco mais, porque os radicais são parecidos, são idênticos, né? E você vai ver, a partir do contexto dessas outras línguas, o significado, aí você vai ter certeza, ou pelo menos se fundamentar um pouco mais, ela no texto hebraico. Então, entendi. Tem as palavras parecidas, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma palavra aqui, por exemplo, montanha. Montanha é em português montanha. No francês é montaigne, no inglês é montaigne. E aí você pega e faz uma comparativa do significado dessas palavras, dessa palavra em específico, né? Montanha, ou, por exemplo, na estrutura de pai e mãe, père e mère, em francês, padre e madre, mother e father, aí você percebe a estrutura em que essas línguas foram formadas, né? No caso aqui, eu estou pegando as línguas descendentes indo-europeias, né? Inglês, francês, alemão, que são línguas descendentes do latim. Seria mais ou menos isso no aramaico, no hebraico, sumério e acadiano, né? Isso, é, exato. É o comparativo de línguas, né? Que ajuda bastante, na verdade. Só que no acadiano, nessas outras coisas, eu já não tenho nenhum tipo de profundidade, não. Assim, você consegue reconhecer, né? Algumas coisas, justamente pelo fato de serem línguas cognatas, mas no que se refere às estruturas gramaticais, essas coisas todas, eu já não tenho nenhum tipo de profundidade, não. Entendi. E aí, Gi, já bateu uma hora e uma aqui de conversa, aqui gravado, né? Tem foras que a gente não tem gravado. Eu não gostaria de finalizar agora, mas eu vou finalizar, já fazendo um convite para você, quando você tiver mais tempo, para a gente vir aqui para conversar um pouquinho mais, você explicar mais coisas para a gente aí da questão da judaica, da mística judaica, e até da própria cabala aí, que você falou que cabala e mística é a mesma coisa. E aí, seria um prazer ter você de novo. Uma última pergunta, antes da gente finalizar. Quantas línguas você já leu? Tipo assim, português, francês, espanhol, inglês, hebraico, aromático, rico. Quantas línguas você consegue ler? Pegar um texto e ler. Com não muita dificuldade. Tipo assim, igual eu leio inglês. Eu leio inglês sem dicionário, mas pegar um dicionário, pegar um Google Tradutor, me ajuda mais a compreender o que o texto está dizendo. Nesse nível, quantas línguas você consegue ler tranquilamente? Sem dificuldade, eu consigo ler o inglês, o espanhol também. Agora, com um pouco mais assim, meio que vai aos trancos e barrancos. Enfim, na dificuldade, eu consigo um pouco já, eu tenho algumas noções da questão do francês, mas é muito, muito pouco mesmo. Eu usei um tempo aquele aplicativo, acho que é Duolingo que chama, que dá para você aprender um pouco mais, né? Mas só disso aí, eu não tenho nenhum tipo de familiaridade maior, não. O próprio siríaco, por causa do Novo Testamento, a gente acaba acostumando, até na forma de pronunciar, na forma, enfim, do jeito de entender a língua, mas são basicamente essas mesmo. Mas alemão, você não tentou se arriscar não, né? Não, alemão... É, pronto, a questão do grego, eu comecei a ter um pouco mais de aproximação quando eu comecei a analisar um pouco mais a questão da Septuaginta, e fui também dando uma olhada nos textos de Filon de Alexandria, né? Normalmente, eu leio os textos de Filon de Alexandria na versão em inglês, né? Porque é que eu vou compreender melhor, assim, e depois dou uma analisada no texto grego dele. Só que eu preciso desse embasamento antes, né? Na língua que eu tenho uma melhor compreensão. No latim, eu tenho uma vogata e, de vez em quando, eu procuro alguns textos, assim, mais conhecidos para mim, tentar familiarizar algumas expressões, algumas palavras, os verbos e tudo mais, mas também já estou engatinhando aí. É, o meu latim também é igual ao seu, é o suficiente. Eu tenho quatro gramáticas de latim aqui e não comecei a estudar ainda por falta de tempo, né? Mas o meu latim é o suficiente para eu olhar no texto e arriscar a tradução dele, né? Seria como o grego para você, o latim é para mim, assim como o hebraico também é, né? São línguas que eu utilizo apenas para pesquisa, né? Eu não consigo dar aula ou fazer uma explicação gramatical profunda, né? Mas é isso aí, Nigi. Eu agradeço aí, cara. Faz tempo que a gente marcou de conversar dessa forma. Pois é. Eu agradeço pela sua disponibilidade. Gostaria que você viesse mais vezes aqui. Até a próxima live eu já tenho uma indicação para você falar um pouquinho sobre Deus, né? Aquela frescura de Deus, o Deus verdadeiro comparado com os deuses cananitas. Você tem um Deus El chamado, um Deus cananita chamado El e Deus é chamado de El. Essas questões aí mais anti-vetero-testamentárias, essas questões de tradição judaica, isso aí, eu acho que você entendeu, né? Sim. Se eu puder também propor algum tema, assim, eu acho que é um tema que muita gente pergunta, então, se o pessoal quiser, pode até comentar alguma coisa assim, mas é com referência a essas questões, assim, de natureza de Deus, de trindade, de questões cristológicas, essas coisas, o pessoal tem muita dúvida. E muita gente, felizmente, não sabe que isso tem um embasamento muito forte dentro da tradição judaica, então, caso as pessoas queiram também esse tema, eu acho que pode ser interessante, assim, junto com esse que você citou, que é bem interessante também para a questão do Antigo Testamento. Não está marcado, quando você tiver tempo, a gente marca essa conversa de novo, vou esperar que você tenha uma internet melhor, para o pessoal ver teu rosto, né? Ver esse rosto jovem aí, estudioso, cara, que você é um cara que me faz ter esperança nessa geração futura, né, cara? Porque eu sou uma besta quadrada, né? Entendeu? Então, agradeço a Inigi, Deus abençoe você, e espero que rápido você possa fazer esses estudos com a gente aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento, das suas linhas de estudo aí, beleza? Amém, eu que agradeço, e, enfim, quando a gente tiver outra oportunidade, com certeza a gente grava de novo aí, e, enfim, trazendo mais informações, o que eu puder ajudar, e é isso. Fechou, então. Então... E aí E aí